Quais as diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Nesse vídeo eu vou te responder várias perguntas que vocês fazem. Essas perguntas aqui, qual o tipo mais grave, qual a diferença dos sintomas, por que elas acontecem, sobre tratamento, será que tem cura, será que tem reversão? Eu vou te explicar tudo sobre os dois tipos mais frequentes de diabetes. Então, vamos começar com a nossa meta de 10 mil likes. Já deixa o seu curtir dessa maneira que o YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando mais essas informações. Eu sou especialista em diabetes, eu sou endocrinologista e vamos começar o nosso vídeo então. Número 1, por que elas acontecem? Aqui é a nossa primeira grande diferença, por que? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é o próprio corpo que ataca as células que produzem insulina, as células beta do pâncreas. Se você não tem mais insulina, se você não produz mais insulina, esse hormônio que pega o açúcar no sangue e coloca dentro dos tecidos, dentro dos músculos, logo o seu açúcar no sangue vai aumentar muito. Então, é por isso que acontece o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, é uma doença multifatorial. Então, aqui envolve sedentarismo, mal alimentação, obesidade, genética. Então, são vários fatores que te levam ao processo de resistência à insulina. Você até produz insulina, às vezes você até produz muita insulina, só que o hormônio insulina não consegue fazer a sua função, não consegue pegar o açúcar do sangue e colocar dentro das células e dos músculos. Então, é assim que acontece. Essa é a primeira grande diferença. No tipo 1, doença autoimune, você não tem. No diabetes tipo 2, você até tem, mas o hormônio está resistente, é o processo de resistência à insulina. Número 2, sintomas. Quais as diferenças? No diabetes tipo 1, você vai ter aqueles sintomas clássicos da doença. Você toma muita água, muita sede, vai muito no banheiro, pode ter até mesmo a urina doce, atrai formigas. Isso aí não é mito, isso acontece. Até a origem da palavra diabetes, melitus. Diabetes vem do grego, que significa sifão, porque urina muito. E melitus de doce de mel. Então, essa é a verdade. Emagrecimento, você perde peso, perde massa muscular, aquela fraqueza, porque você não consegue aproveitar o açúcar. Também pode ter muita fome, você tenta comer para compensar isso, para melhorar. Aquele cansaço, fadiga. Você tem dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Então, esses são os sintomas quando o açúcar no sangue está muito alto. Não são específicos da diabetes tipo 1, mas sugere um aumento maior do açúcar no sangue. E no diabetes tipo 2, quais são os sintomas? Muitas vezes, no diabetes tipo 2, pode não ter nenhum tipo de sintoma. Você pode ser assintomático. Isso gera até uma confusão na cabeça do paciente. Por quê? Você entra na internet, procura quais são os sintomas, e aí você vai achar lá, emagrecimento. Pô, mas eu não estou emagrecendo. Toma muita água, eu não estou com sede. Então, você vai pensando, pô, não está fechando. O que acontece é que, como o processo de resistência à insulina do diabetes tipo 2 é mais lento, ao longo dos meses, ao longo dos anos, quando o açúcar no sangue está levemente aumentado, você pode não ter nenhum tipo de sintoma. À medida que esse açúcar vai aumentando, aí sim, os sintomas vão começando a aparecer. E se ele estiver muito alto, os sintomas podem ser idênticos ao diabetes tipo 1. Mas, geralmente, o diabetes tipo 2 não tem nenhum sintoma, ou os sintomas são específicos, como aumento de infecções, infecção urinária de repetição, pode ter alteração na visão também, a sua pele, a cicatrização fica mais lenta, os pés, micose, o pé de atleta, você fica com frieira, às vezes até micose nas unhas, a unicomicose. Então, são sintomas mais inespecíficos. Há impotência, alteração na libido, sempre perguntam sobre isso, por alteração hormonal, o nível de açúcar no sangue pode alterar os hormônios, pode alterar a produção de testosterona, isso já é conhecido, também pelo componente vascular, dos vasos sanguíneos. Então, sim, o diabetes tipo 2 pode ter sintomas inespecíficos, até mesmo não ter sintomas, ou o primeiro sintoma ser o quê? Um infarto, um AVC, às vezes você não sente nada, mas o nível de açúcar no sangue, levemente ou moderadamente elevado, já pode aumentar a chance de você ter um infarto, ou um AVC, um derrame. Por isso é importante você fazer os exames de rotina, porque mesmo que você não sinta nada, que você seja sintomático, você pode sim ser diabético. Em relação ao tratamento, número 3, também um tema aí muito frequente de perguntas, porque no diabetes tipo 1, você vai ter que utilizar a insulina, já no diagnóstico. Como o seu corpo não produz insulina, e a insulina é essencial para a vida, você não vai poder ficar sem insulina. Aí aqui eu fico muito até chateado, às vezes revoltado, que eu vejo na internet, algumas falsas promessas, as pessoas acabam acreditando, as pessoas que têm diabetes tipo 1, e aí se dão muito mal, porque você não consegue viver sem insulina, tá bom? Então se você tiver diabetes tipo 1, não acredite em nada, que vai curar, suplemento, porque até então não existe. No diabetes tipo 2, vocês lembram que são vários fatores, alimentação, exercício, isso também tem que estar presente no diabetes tipo 1, mas no diabetes tipo 2, não necessariamente você vai receber insulina. Então tem outros remédios que ajudam nisso, como metformina, por exemplo, o remédio mais prescrito no mundo para diabetes, você consegue melhorar o processo de resistência à insulina, junto com todas as modificações. E a cura do diabetes, será que existe reversão? Então, no tipo 1, até o momento não tem reversão, no tipo 2, existe sim reversão, tá bom? Isso, quem diz, não sou eu, muitas pessoas dizem, ah, mas a sua opinião é essa, a do outro médico é outra opinião, isso aqui é evidência científica, tá bom? Quem diz, é a sociedade americana de diabetes, existe até mesmo um critério para reversão. Se você ficar 3 meses ou mais, sem utilização de remédio, se o seu médico suspender os remédios, e você manter o nível de hemoglobina glicada menor do que 6,5, você tem sim um critério de reversão do diabetes. Então, existe, se você mudar os causadores da doença, você só não consegue mudar a genética, mas, infelizmente, mas você consegue mudar o estilo de vida, e muitas vezes reverte sim o diabetes tipo 2. Essa é uma grande diferença que eu queria que vocês marcassem, tá bom? Diabetes tipo 1, não dá para reverter, diabetes tipo 2, dá sim para reverter. Número 4, qual é o mais grave? Qual tipo de diabetes é o mais grave? É o tipo que você não cuida. Se você procurar na internet, muitas pessoas falam que o tipo mais grave é o diabetes tipo 1, porque tem que usar insulina. Isso não confere, tá bom? Porque tem pacientes que tem diabetes tipo 1, vivem a vida toda, fazem o tratamento correto, e não tem nenhuma consequência. E tem pacientes diabéticos tipo 2, que acabam não cuidando, e aí vão ter várias consequências. Então, a consequência não é do tipo de diabetes, e sim do nível de açúcar no sangue, tá bom? Então, marca isso, o tipo mais grave é aquele que você não cuida. Número 5, exames e critérios. Aqui também tem diferenças, mas os valores para diagnóstico de diabetes acabam não mudando. Então, não existe isso, ah, tal valor vai ser diabetes tipo 1, ou tal valor menor vai ser diabetes tipo 2, tá bom? Isso não existe, porque depende da fase. Se você tiver diabetes tipo 2, e tiver uma fase mais avançada da doença, você vai ter níveis altos também, tá bom? Então, não existe esse critério pelo nível de açúcar no sangue, nem pela glicemia de jejum, nem pelo teste que você vai tomar o xarope de glicose, nem pela hemoglobina glicada. Existe uma diferença que é dos autoanticorpos. Você consegue dosar, algumas vezes, os autoanticorpos como antigade, que eles vão estar positivos, ou podem estar positivos, nem sempre você acaba vendo isso no diabetes tipo 1, tá bom? Mas é uma característica da doença. No diabetes tipo 2, como não é uma doença autoimune, você não vai ter essa autoimunidade. E aqui é importante por quê? No diabetes tipo 1, você tem que ficar mais atento a outras doenças autoimunes, porque elas acabam sendo mais frequentes, como artrite hematóide, doença celíaca, do glúten, a intolerância ao glúten. Então existe essa diferença nos exames. Eu já falei sobre isso, sobre os valores que são considerados bons e também diabetes. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora, que é esse vídeo aqui. Se você não curtiu ainda, já deixa o seu curtir e se inscreva no canal. Um abraço! Tchau! Tchau!